Oi, aqui é o Mestre Digital e nesse vídeo você vai aprender a criar o seu personagem para Pathfinder de Savage Worlds. Caso você não saiba o que é isso, eu vou explicar rapidinho. Existe aquele sistema que você deve ter ouvido falar, que chama Pathfinder. E dentro, o que é o Pathfinder? Ele é uma coisa que é sistema, que é o conjunto de regras, é uma coisa que é cenário, que é o mundo onde os personagens vivem as histórias. A empresa que faz o Savage Worlds, que é outro sistema de RPG, fechou um acordo com a empresa Paizo, que faz o Pathfinder, e eles conseguiram trazer o cenário de Pathfinder para o sistema de Savage Worlds. O cenário de Pathfinder é muito rico. Se você está acostumado aí com Dungeons & Dragons, que você tem lá, os reinos esquecidos, você vai conseguir fazer várias analogias. Aqui, o planeta onde você vai jogar as aventuras chama Golario. E ele tem aí uns quatro continentes, mais ou menos, e esses continentes, eles abrangem qualquer coisa que você quiser. Você quer jogar uma coisa no estilo a costa da espada do Dungeons & Dragons? Aí você vai para um lado. Ah, eu queria uma coisa mais oriental, samurai, etc. Você vai para um outro. Eu queria uma coisa africana. Então tem uma coisa de, tipo, fantasia medieval com a cultura africana. Então é extremamente rico esse cenário. E é aqui que, nesse cenário interessante, que nós vamos criar o personagem. Ah, mas que personagens eu posso fazer? Esse é um cenário onde você tem aí o guerreiro, você tem aí o bárbaro, que é alguém mais agressivo, que consegue lutar ali no confronto. Você tem aí feiticeiros, você tem clérigos que estão vinculados com os deuses. Você tem o druida, que tem uma poderosa conexão com a natureza. Você tem o mago. Então, você tem... A primeira coisa, que isso é quase todos os RPGs falam isso, que você faz para você montar o seu personagem com o qual você vai jogar, é conceito. O que você quer ser? Ah, eu quero ser alguém mais... Eu quero ser um ladino. Ah, eu quero usar poderes mágicos e ter grande conhecimento. Então, mago. Ah, eu quero dar um grito de guerra e pular no meio do combate. Um bárbaro. Então, pense no conceito de personagem que você quer. Com o seu conceito formado, o mestre vai te ajudar a construir. E aqui você vai ter umas boas dicas para a construção do seu personagem. Já que o seu conceito agora está pronto, qual é a sua graduação? Então, isso aí é uma coisa que o mestre vai definir. E normalmente, as aventuras, elas começam aí com o Rank Novato e Zero Avanços, que seria aí o nível 1 de Dungeons & Dragons, de Pathfinder e etc. Essa coisa aqui do Rank, assim, da sua graduação, ela é importante. Porque quando você vai comprar algumas habilidades, você tem que ver se você tem a graduação adequada para ter aquela habilidade. Exemplo. Existe uma habilidade que só um veterano, alguém de Rank Veterano, pode ter. Se você não tiver o Rank Veterano, você não pode ter aquela habilidade. Então, acerta isso aí para o seu mestre. Qual é a sua raça? Basicamente é isso, tá? Ele dá aqui ancestralidade, mas é a sua raça. Você é um anão? Você é um elfo? Um gnomo? Meio orc, meio elf, etc. Você vai ver o que você acha que se encaixa com você. No livro, que você vai pegar, você vai consultar o que cada uma das raças te dá. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O anão, peludão aqui. Ele tem uma visão noturna. Isso é muito bom. Você ignora as penalidades quando você está com pouca visão. Isso é excelente. Resistência a veneno. E assim sucessivamente. Você checa aí as raças e você vê aí qual que te interessa mais. Vai ser super fácil escolher se você estiver com o foco no conceito de personagem que você criou. Agora vem as complicações. O que é complicação nesse sistema? Pensa em aspectos da vida e da personalidade do seu personagem que servem para criar momentos interessantes no jogo. Elas vão te causar problemas. Isso é quase que um fato. Mas ela não é uma coisa para ser prejudicial. Não é uma coisa para penalizar. É uma coisa para deixar o jogo mais rico. Eu vou dar um exemplo. Quem assistiu aí aquela animação excelente, Vox Máquina. Vocês devem ter reparado que um personagem lá. Ele está de boa lá numa festa. E de repente aparece um inimigo incrivelmente poderoso para ele. E se ele estivesse jogando o Savage Wards, o que seria isso? Ele pegou uma complicação chamada inimigo maior. Um inimigo extremamente poderoso vai um dia aparecer para causar problemas para ele. Foi o que aconteceu. Tanto que isso é rico que graças a esse inimigo ter aparecido, teve toda uma história que foi gerada em cima desse inimigo. Então as complicações não são uma coisa ruim. Elas são elementos narrativos que surgirão para deixar a história mais interessante. E elas têm outra função. Elas te dão pontos para você deixar o seu personagem mais forte. Você, quando você criar o seu personagem, você pode pegar até quatro pontos de complicação. As complicações estão divididas em duas categorias. Menor e maior. Uma complicação menor, ela te dá um ponto. Uma complicação maior te dá dois pontos. Então você pode pegar duas complicações maiores, ou então uma complicação maior e duas menores. Sempre totalizando quatro. Alguns exemplos rápidos aí de complicação. Você tem uma visão ruim? Você é cego? Você não sabe nadar? Você é idoso? É engraçada essa? Você é impulsivo? Você é invejoso? São aspectos da personalidade do seu personagem. Ou da vida dele? Lembrando que se você fez uma boa concepção, criou um bom conceito, escolher a complicação vai ser super fácil. Você não precisa pegar complicações. Ou então você não precisa pegar quatro pontos. Você pode falar, só quero pegar uma complicação. Ou então quero pegar duas pequenas. Você escolhe quantas que é. Mas se você pegou os quatro pontos, você tem quatro pontos que você pode fazer o quê? Aumentar um atributo. Ganhar um talento. Isso custa dois pontos de complicação. Então para cada dois pontos de complicação você pode aumentar um atributo ou pegar um talento. Agora com um ponto de complicação você já pode ganhar uma nova perícia. Ou então você pode começar com um dinheiro extra inicial que pode ser útil. Para por exemplo, comprar uma armadura ou uma poção, alguma coisa. Agora as características. Se você olhar essa ficha de personagem aqui, as características são o quê? Os seus atributos e as suas perícias. Atributos aí, agilidade, astúcia, espírito, força e vigor. Então cada um deles aí cobre um aspecto principal do seu personagem. Esses atributos, eles também são úteis para você comprar suas perícias. Que na hora da compra da perícia você faz isso vinculado aí olhando seus atributos para ver o custo. A gente já vai ver isso. Você, quando você começa, você vai ganhar cinco pontos de atributos. Então como que funciona? Por exemplo, você tem, quando você cria o seu personagem, todos os dados em D4. Então todos os seus atributos aqui são D4. Você tem cinco pontos. Cada ponto você sobe um tipo de dado. Então se minha agilidade aqui é um D4 e eu quero gastar um ponto, ela vai de um D4 para um D6. Se eu quero subir a minha força de D4 para outro valor, eu pago um ponto aqui, ó. E agora é um D6. Então eu gastei dois pontos de atributos. Sobraram três e assim eu vou. Já perícias, você tem, você imediatamente ao criar o personagem, você ganha cinco perícias. Que são as que estão de estrelinha no nosso exemplo. Aqui, ó. Atletismo, conhecimentos gerais, perceber, persuasão e furtividade. Você também tem essa aqui que não conta, que é o não treinado. Quando você faz um teste de uma perícia que você não está treinado. Essas perícias não custam nada que eu falei. Elas simplesmente você já começa com elas no D4. Agora, qualquer outra perícia que você queira, você tem que comprar. Você tem 12 pontos. Vamos dizer que você gostaria de adicionar na sua ficha a capacidade de navegação. Então, só para você colocar essa perícia na sua ficha, vai custar um ponto. Se eu tenho 12, vai para 11. Então, ó, coloquei. Quando você coloca na sua ficha, ela vem como D4. Ah, eu queria subir a minha perícia de um D4 para um D6. Quanto que custa? Isso é a hora que você tem que olhar os seus atributos. Então, esse aqui, navegar, ele está linkado com o atributo agilidade. Então, a minha agilidade é D6. Então, como o atributo aqui, agilidade é D6, e eu quero subir de D4 para D6, custa apenas um ponto. Então, eu paguei um ponto, agora eu tenho o D6. Mas vamos dizer que eu quero subir para D8, que é muito importante para mim saber navegar. A minha agilidade está D6. Se eu quero subir para uma perícia, para algo que está acima do meu atributo, vai custar mais caro. Então, para mim, subir isso aqui de D6 para D8 vai custar dois pontos. Eu posso, não tem problema, só custa mais caro. Então, dependendo da hora que você estiver montando o personagem, pode compensar você subir a sua agilidade pagando um ponto de atributo para D8. E aí, para você subir e navegar de D6 para D8, vai custar apenas um ponto. Então, isso aí é uma coisa que você tem que estudar na hora de construir o seu personagem para ter uma otimização. Perfeito. Você tem aí os seus atributos, suas periças, tem que gastar os pontinhos. Uma vez que você conclua essa parte, você vai calcular aí as características derivadas. Por exemplo, aparar. Aparar, vamos lá, eu tenho um machado, eu sou um Goblin e eu quero te acertar. Eu preciso rolar um número que seja igual ou maior o seu aparar. No caso desse personagem, é 6. Então, com o meu Goblin, eu tenho que rolar 6 ou mais, senão eu não consigo te acertar no ataque corpo a corpo. Como o aparar é calculado? Você vê qual é o seu dado de lutar. Você divide por 2 e soma 2. Então, deixa eu ver aqui, ó. Lutar, D6, a metade é 3 mais 2, 5. Ah, mas aí na ficha tá mostrando 6. Isso é porque ele tem uma habilidade aqui que sobe o aparar dele em alguns casos. Mas a conta é bem simples. O dado de lutar, divide por 2, soma 2. Se o seu dado é D6, 3 mais 2, 5. O seu Resistência, Toughness, é basicamente o seu Vigor, dividido por 2, mais 2. E você soma a armadura se você tiver. Como que funciona a Resistência? O Goblin acertou você. Ele vai, então, rolar o dado de dano. Se esse dado de dano passar 4 ou mais, ele te fere. Então, o Resistência é o número que eu preciso fazer pra poder conseguir realmente te ferir depois de te acertar. Movimentação é chamada de Pace. Porque normalmente é 6. Mas, por exemplo, a sua raça pode mudar isso. Uma vantagem que você pega pode mudar isso também. Então, isso pode ser alterado. Vantagens. Isso aqui é importante. Nesse sistema, o Service Pathfinder, você ganha uma vantagem sem fazer nada. Você fala, vou fazer um personagem, você ganha. Essa é uma vantagem de classe. E aí você tem várias vantagens de classe aí. Você tem o Bárbaro, você tem aí o Bardo, etc, etc. Então, quando você montar o seu personagem, você vai escolher uma dessas vantagens de classe. Todas essas vantagens de classe, elas te dão um grande conjunto de coisas bem legais. Então, você pega essa vantagem e você já ganha um monte de coisa. Então, isso aqui você estuda com calma e vê aí o que você quer. Conforme o seu personagem evoluir, você pode pegar novas vantagens da sua classe. Então, esse personagem, esse Bardo aqui, ganhou tudo o que vocês estão vendo aqui. Depois que ele evoluir, se ele quiser, quando ele chegar aqui no Season 2, que é um novo ranking lá, uma nova graduação, ele pode aí pegar outra coisa. Agora que a gente chegou também em vantagem, é importante a gente ver uma coisa aqui chamada requerimentos. Toda vez que você pegar aí vantagens ou poderes, você tem que ver se você atende os requerimentos. Então, vamos ver os requerimentos do Bardo. Ele precisa ser novato, ranking novato, tá tranquilo. Ele precisa ter o dado de espírito dele D6 ou superior. Então, se eu fosse fazer nessa ficha aqui, ó, já não ia poder ser. Eu teria que ir mexendo meus atributos aqui pra ter pelo menos um D6 em espírito. Ele precisa ter o conhecimento gerais em D6 ou superior. Então, esse personagem aqui, ó, tá com um D4. Então, eu já precisaria modificar aí o meu personagem, né? Fazer um reato, tipo, tirar ponto de um lugar e colocar em outro pra poder comprar os requisitos pra poder ser um Bardo. Então, uma dica interessante é, antes de você comprar atributo, antes de você comprar perícias, dá uma olhada aí quais são as vantagens que te interessam. Porque na hora que você for comprar isso, você já sabe, ah, preciso comprar tal coisa, tal coisa, que é obrigatório e as outras coisas já ficam um pouco mais livre pra você comprar. Perfeito, você ganhou aqui o seu talento de classe. E aí, supondo que você, por exemplo, se você pegou humano, você vai ganhar um talento. Se você pegou outra raça, você não ganha talento, você ganhou outras habilidades. Mas se você pegou complicações, você também pode, se quiser, comprar talentos igual a gente viu. Então, você vê agora os talentos que te interessam. Existem aí muitos talentos, tá bom? Aqui estão os de classe, que você já conhece, né? Tem os talentos de antecedente. Então, vai ser uma questão mesmo de você pegar o livro e dar uma pesquisada que te interessa. Então, vamos pegar, por exemplo, esse Elon. Esse daqui, durante o jogo, se você falhou num teste, você tem uma coisa que ele chama de Benny, você pode pagar um Benny e rolar novamente o teste. Se você tiver Elon, na hora que você rolar esse teste, você ganha mais dois na sua rolagem. Então, esse é um talento muito bom pra se ter. E aí, lembrando que você sempre tem que olhar aqui os requerimentos. O requerimento do Elon é espírito D8. Se você tiver espírito D8, você pode comprar esse talento Quick. Esse daqui seria rápido. Na hora que for rolar e sacar as cartas da iniciativa, se você tiver esse Quick, você saca duas cartas e pega melhor, se eu não me engano. Então, se você quer agir mais rápido, esse é um talento interessante. Se vocês olharem todos os talentos que tem aqui, vocês vão ver que todos são muito bons. Não existe, tipo, aquele, tipo, talento que é mais ou menos. Todos são muito bons em algum determinado momento. Isso vai ser uma questão de você pensar no conceito do seu personagem e ver o que se encaixa melhor pra você comprar os seus talentos. Equipamento. Esse jogo você começa aí com 300 moedas de ouro e com esse dinheiro você pode comprar o que você quiser, basicamente. Que eu me lembre. Então, você vai na lista de equipamentos e vê Ah, eu quero uma armadura. Ah, não tenho dinheiro pra armadura. Eu quero uma arma. Você tem opções aí pra ver. Então, vamos ver. Esse personagem aqui quer lutar com um bastão e um estilingue. Beleza. Só pôr o bastão e estilingue lá e estará operacional. Uma vez que você tenha feito isso, ele tá mais ou menos pronto, tá? A gente tem que ver a parte de poder. Aí vai faltar você meio que dar um acabamento na história do seu personagem. Mas isso é uma coisa que você faz com o mestre. Mestre, qual o cenário que a gente vai jogar? Fala mais sobre ele, aonde a gente começa, etc. E com isso você faz a constituição. Se o mestre for jogar realmente o cenário de Pathfinder, você tem muito material na internet que você consegue pesquisar pra você conhecer um pouquinho mais. Por exemplo, que deuses eu posso adorar se você for um clérigo? Ou mesmo que você não seja um clérigo, né? Que deuses interessantes existem? Que regiões são legais pra se explorar? E assim sucessivamente. Você monta aí e refina o seu personagem. Para as mais novas no Savage Worlds, no caso, o Savage Pathfinder, talvez você se atrapalhe nessa pequena e simples matemática de pontuação. Então, felizmente, tem um site que é excelente, que chama Savage Us. Nesse site, você cria uma conta, você faz o login na sua conta, você vem aqui, ó, em Meus Dados, Personagens, e você vem aqui, ó, Criar um Personagem. Aqui ele tem vários cenários aí do sistema, tá? Você procura o que chama Pathfinder. Aqui em Settings, tá? Que seriam as configurações do cenário, você tem que procurar aqui Livros Ativos. Tenha certeza que quem tá selecionado aqui são os... o livro ativo do Pathfinder, livro básico. Ou qualquer outro material que o seu mestre diga que você pode usar. Só uma configuração rápida aqui, eu recomendo que você venha aqui em Campanha, Settings, Modelines, e coloca aqui, ó, mais um Espaço Edges, tá? Isso vai ajudar você a criar, porque você ganha um talento grátis. Então, isso é bem útil. Bom, agora você pode sair de Settings, que é Configurações, e vir aqui, Conceito. Aí você coloca nome, seu nome, história do personagem, você pode colocar imagem, etc, etc. Raça. Olha que legal. Aqui, ó, já tá as raças. Então, você pode aqui pegar e já consultar qual que é facilmente. Ele é muito útil. E aí você só seleciona aqui Halfling, pronto. Aí você vem aqui, Complicações. Aí você pode complicar as simplificações. Vou colocar aqui, por exemplo, Arrogante. Selecionei Arrogante, adicionar. Olha que bacana. Ele já vai fazendo a contabilidade, ó. Você tem ponto que você não gastou. Então, conforme você vai adicionando aqui as opções, você já vai tendo uma contabilidade de pontuação. Agora, aqui, ó, eu tenho uns pontinhos, tá? Eu vou gastar. Vamos dizer que eu quero esse, 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 esse. Pronto, gastei todos os pontos de perícia. Se tá sobrando, ele avisa, ó, tá faltando Skill. Skill é o quê? Perícia. E aí você vai fazendo o mesmo processo aí pra tudo que você quiser. Se você estourar a pontuação, ele fala, ó, você gastou muito ponto de Skill. Então, isso aqui é uma mão na roda pra você construir o personagem. Quando você gastar o seu último ponto aqui de atributo, ele fala, ó, agora você tá tranquilo. E vantagens é a mesma coisa. Você só vai adicionando aqui. Então, por exemplo, vou colocar Bardo. Pronto, coloquei que ele é um Bardo, tá? Porque isso aqui é o meu negócio grátis. E aí ele até me avisa, ó, pra você ser o Bardo, você precisa ter conhecimento gerais no D6. Então, esse assistente, ele é excelente. E aí você só vai acertando aqui e se livrando dessas mensagens de erros. Por exemplo, aqui ele tá falando que eu tenho pontos e eu não aloquei. Então, eu tenho que vir aqui nos pontos que eu ganhei, né, que é uma complicação menor e duas maiores, e colocar, ah, eu quero um talento novo, adicionar. Eu quero com o outro que sobrou, eu quero uma perícia, adicionar. Pronto, me livrei desse erro também. Aí ele já avisa, ó, você ganhou o negócio, gasta. Então, você também tem aqui o equipamento. Isso é excelente, porque ele faz até a conta pra você, porque você não tem que fazer aquelas contas chatas. Ah, isso aqui custa 50, eu tenho 300, etc. Você só vai fazendo a contabilidade aqui. E subtraindo aí o seu dinheiro. Tem outra opção que é muito útil no futuro pra você, que é o sistema de evolução. Então, você consegue aqui, colocar que você avançou, e com isso, comprar coisas aí pro seu personagem. Com esse avanço, eu quero comprar tal coisa. Excelente, esse site vai te ajudar muito. Exportação. Ele exporta em vários formatos, inclusive o PDF, se você tiver no presencial, ou o arquivo JSON, que é usado pra importar diretamente dentro do Foundry. Então, muito útil. Pessoal, esse aí foi o básico pra você criar o seu personagem. Essas dicas aí já vão te ajudar bastante. Vão haver mais vídeos, principalmente um sobre poderes. O que é poder, como usar poder. O que é poder, vou dar um resuminho rápido. São as magias. Ah, eu quero dar uma bola de fogo, é um poder. Eu quero curar o meu amigo, utilizando os poderes divinos. É um poder. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.